E aí, galera, tudo bem com vocês? A gente vai agora iniciar as ligações químicas. Nós veremos hoje, em especial, a ligação iônica, tudo bem? Vamos lá. A ligação iônica sempre ocorre entre o metal e o não metal. A ligação iônica, pessoal, nada mais é do que um quer dar o ar, quer dar elétrico, outro quer ganhar e receber elétrico, tudo bem? Se um quer dar o ar, quer receber, ele se casa e forma a ligação iônica. Vamos usar um exemplo aqui mais clássico para vocês entenderem, que é o sódio. A gente tem ali o metal sódio. O sódio é da família 1 da tabela periódica. Ele tem o número atômico 11. Fazendo a distribuição do sódio, eu fico com S2, 2S2, 2P6, 3S1. O sódio, pessoal, na sua camada de valência, a camada de valência, grave logo isso. A partir de hoje, as ligações químicas se darão na sua camada de valência. A camada de valência é responsável por fazer a ligação química, tudo bem? No caso, o sódio, pessoal, ele tem o quê? A distribuição dele em eletrônico terminou em 3S1, ele tem 1 elétron. Para ele chegar na regra do octeto, falta 7, galera. É meio complicado para ele ganhar 7 elétrons. Agora, o que acontece? Quando você olha o nível anterior, ele tem quantos elétrons aqui? 2 mais 6, ele tem 8. Então, na sua camada anterior, pessoal, ele tem 8 elétrons. Então, para o sódio, o sódio fica assim. É mais fácil que o sódio perder essa camada aqui do que ele ganhar 7 elétrons e chegar a 8. Entendeu? É se igualar com o gás nobre. Então, para o sódio, ele quer o quê? A tendência dele é perder essa camada aqui, porque na camada anterior ele fica com exatamente 8 elétrons. Aí, já para o cloro, pessoal, que é um não metal, é diferente. O cloro tem número atômico de 17. A distribuição dele é 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele tem 7 elétrons, pessoal. Para ele chegar a 8, falta quanto? Falta 1 elétron. Então, para o sódio, pessoal, o cloro, desculpa, ele só quer o quê? Ganhar 1 elétron. Só falta 1 elétron, ele chega a 8 e se iguala aos gases 9. Ele obedece a regra do octeto. Então, o que acontece? Pô, o sódio, ele quer o quê? Ele quer perder 1 elétron, pessoal. E o cloro, pessoal, ele quer o quê? Ganhar 1 elétron. Pô, se tu quer perder e eu quero ganhar, o que acontece? A gente se liga, tá? A gente faz uma ligação aí. No caso, a ligação iônica, tá? Um dá, o outro recebe. Então, na ligação, como eu falei, a gente sempre representa as camadas, os elétrons da camada de valência. No caso, o sódio, ele tem 1 elétron na camada de valência, porque ele é na família 1 da tabela periódica, tudo bem? O sódio tem 7 elétrons na camada de valência, ele é na família 17. Esses pontinhos aqui representam elétrons, tudo bem? Que é a representação de Lewis, tudo bem? Sempre quando ele estiver representando elétrons assim, é a representação que a gente chama de Lewis, que foi um cientista aí que deu essa anotação pra gente. Tudo bem? Então, o que acontece? O sódio, ele quer perder o elétron e o cloro quer ganhar. Então, o sódio manda o elétron que ele tem pro cloro. Aí, ele fica com carga positiva e o Cl com carga negativa. O sódio, ele fica com 8 elétrons, porque na camada anterior ele fica com 8, quando ele perde esse elétron. E o cloro fica com 8 elétrons, porque ele ganhou. Aí, aconteceu o que a gente chama de ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre através dos íons, tá? Como o sódio perdeu o elétron e ficou positivo, o Cl ficou negativo por ganhar o elétron, o que acontece? Cargas, eles ficam com cargas. E cargas de sinais opostos na química se atraem, tá? Na natureza, eles se atraem. Então, eles vão se atrair muito fortemente, pessoal. Então, a ligação iônica nada mais é do que a ligação de atração entre as cargas, tá? Olha aqui, positiva e negativa, cargas de sinais opostos, tudo bem? Então, isso é, pessoal, a ligação iônica. Pra mim, chegar à regra do octeto, um quer perder e o outro quer ganhar elétrons, tudo bem? Aí, quando um perde e o outro ganha, forma-se rios. E os cátios, né, como a gente viu, ou ios, ânios. E ios, o carga de sinais diferente, se atrai e forma, se atrai através dessa carga e forma a ligação iônica, tudo bem? Aí, no caso, forma o NaCl, que é o tão famoso cloreto de sódio, que a gente conhece mais vulgarmente por sal de cozinha. Que, se a gente fosse olhar microscopicamente, pessoal, o sal de cozinha teria mais ou menos essa estrutura aí, tipo esse cubinho que a gente chama de retículo dentro da química, tudo bem? Então, ele forma esse retículo cristalino aí, de sódio e cloro, tá? Dos íons, no caso, do sódio e o íon cloro. Então, essa, pessoal, é a ligação iônica. Então, mais um exemplo aqui, a gente tem um metal cálcio e um não metal flúor aí. Eles querem reagir. A gente já está representando os elétrons da camada de valência. O cálcio é da família 2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor é da família 17, então ele tem 7 lá na camada de valência. O que acontece? O cálcio, ele quer perder esses 2 elétrons para ele chegar a 8, e o flúor quer ganhar um elétron para chegar a 8. Então, beleza. Então, o cálcio vai lá e dá o primeiro elétron para o flúor. Ele deu. O que acontece? Quando ele deu esse elétron, o flúor chegou a quantos elétrons? Chegou a 8. Ele já tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Já o cálcio, pessoal, ele já ficou com aquele elétron, mas ainda não perdeu, tá? Então, ele também quer perder esse elétron. O que acontece? Aí, ele chama outro átomo de flúor. Tudo bem, veio outro átomo de flúor e o cálcio vai lá e dá aquele outro elétron para o flúor. Aí, o flúor fica com 8 e o cálcio, o que acontece? Agora, ele perdeu os 2 elétrons que ele tinha. Tudo bem? Aí, o que acontece? Forma um composto CaF2. Por que CaF2, pessoal? Quantos cálcios eu usei? Eu usei apenas 1 cálcio. É só esse cálcio aqui. E quantos flúor eu usei? Eu usei 2 flúor para se estabilizar. Então, para se estabilizar, esses caras na ligação iônica, eu uso 1 cálcio e 2 flúor. Aí, eu coloco 1 cálcio e 2 flúor. Tudo bem? E aqui, a ligação iônica. O cálcio ficou no final com carga 2+, porque ele perdeu elétron. E o flúor ficou com carga menos, porque ele ganhou elétrons. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos outro exemplo aqui, que é do alumínio. Eu já trouxe aqui, pronto. O alumínio da família 3 da tabela periódica, ou 3A, na nomenclatura antiga. Ele tem tendência a o quê? A perder elétrons. Então, ele quer perder esses 3 elétrons para ele chegar a 8 na camada anterior, que ele já está completo. O oxigênio na família 16, ele tem 6 elétrons, ele precisa de 2. Aí, o alumínio vai lá e envia 1 para ele. O oxigênio fica com 7 elétrons. E o alumínio fica com 2 elétrons ainda. O alumínio vai lá e manda mais 1 elétron para ele. Aí, o oxigênio se estabiliza com 8 elétrons. O alumínio fica com esse elétron sobrando. Aí, o que acontece? Ainda não está estável. Então, ele chama outro oxigênio. Aí, o outro oxigênio vem e manda para o alumínio esse elétron que tinha. Aí, beleza. O alumínio se estabilizou e o oxigênio, o pessoal, ficou com 7, só que agora ainda não está estável. Aí, beleza. O que acontece? Então, ele chama outro alumínio. Aí, o alumínio vem, manda o elétron para ele. O oxigênio fica com exatamente 8 elétrons na camada de valência. E o alumínio fica com esses 2 elétrons sobrando. Aí, o que acontece? Ele chama outro oxigênio. O alumínio vai e manda o quê? Os 2 elétrons que sobrou para esse oxigênio. Ele fica com 8 elétrons aqui. O oxigênio e o alumínio não ficam nenhum. Aí, ele se tornou estável. Então, formando um composto de fórmula. Quantos alumínios a gente usou? A gente usou. 2 alumínios. Al2. Quantos oxigênios a gente usou? 3 oxigênios. O3, Al2, O3, que é o óxido de alumínio. Tudo bem? Aqui, nós temos os íons. O alumínio, já que ele tem tendência a perder 3 elétrons, ele fica com carga 3+. Só que, se ele tem tendência a ganhar 2 elétrons, eu carga 2-. Você desce aqui e você acha a fórmula do composto. Então, com isso, a gente chega à seguinte conclusão. Os metais, eles têm tendência a formar cátios. Ou seja, eles têm tendência a perder elétrons. Já os não metais, têm tendência a formar ânions. Ou seja, eles têm tendência a ganhar elétrons. Tudo bem? Então, o metal vão perder o elétron. E os não metais vão ganhar o elétron que os metais não querem. Tudo bem? É assim que os dois se estabilizam, obedecendo a regra do octeto. A ligação iônica, a tabela periódica. Então, basicamente, os responsáveis pela ligação iônica serão esses elementos que estão aqui. Esses átomos desses elementos. Principalmente, os não metais serão basicamente a família 1A, a família 2A, na nomenclatura antiga. A família 3A. Tudo bem? O carbono é uma família neutra. Depois a gente vai estudar sobre eles. E os não metais serão basicamente a família 7A, a família 6A e também com os semimetais aqui. Tudo bem? Então, esses caras são os responsáveis. Esses caras daqui, eles vão tirando a família 8A, que eles são isolados. Esses caras aqui têm tendência a ganhar elétrons. Eles ganham elétrons formando ânions. E essas três famílias aqui, tirando o oxigênio ali, eles têm tendência a perder elétrons. Até o oxigênio perde elétrons em muitas situações também. E eles formam cátidos. Tudo bem? Aí, esses caras são os principais responsáveis pela ligação iônica. Tudo bem? Então, aprender sobre esses átomos, principalmente a família que eles estão, é muito importante. Que você já vai olhar de cara e já vai saber que aquilo provavelmente é uma ligação iônica. Tudo bem? E escrever na fórmula de composteônio, pessoal. Vendo eu ficar pegando lá o determinado átomo, pego outro átomo, jogo para cá, fazer toda aquela coisa que eu fiz lá para vocês, passo a passo, é mais fácil eu representar de uma outra forma. Com o tempo, começaram a se perceber, pessoal, que bastava eu pegar a família que aquele elemento estava, o metal estava, e a família que o não metal estava. Qual é a tendência que eles têm? E eu chegava ao composto iônico, à fórmula do composto iônico. Como assim, professor? Sempre será assim. À esquerda, sempre você terá o cátio, que é o metal, que tem tendência a perder elétron. À direita, sempre você terá o ânion, que nada mais é do que o não metal. Aqui em cima você tem a carga que eles possuem, tudo bem? Já que é o cátio, ele tem carga positiva. Esse x pode ser qualquer número. Ele tem tendência a perder o quê? Um elétron, dois elétrons, três elétrons. O ânion, não. O ânion aqui será sempre negativo. Qual a tendência que o ânion tem? Ele tem tendência a ganhar um elétron, ganhar dois elétrons, ganhar três elétrons. Aí você desce, tá? O x vem para cá, tipo uma cruzadinha, e o y vem para cá. Tudo bem? Aí você faz a fórmula desses compostos iônico. Como assim, pessoal? Bem simples. Bora voltar ao exemplo lá que a gente fez. Onde tem o cálcio e o flúor. Tudo bem? A gente sabe, pessoal, que o cálcio é da família 2A. Ou seja, a gente tem tendência a perder o quê? Dois elétrons. Sempre por metal, você vai falar quantos elétrons ele tem tendência a perder? Ele tem tendência a perder dois, né? Então, se a gente tem tendência a perder dois, você coloca aqui dois mais. Tudo bem? Já o ânion, pessoal, o não metal, você vai falar quantos elétrons ele precisa ganhar para chegar a 8. Pô, o flúor é da família 17. Então, ele tem 7 elétrons com a mativalência. Então, está faltando quanto para 8? Está faltando 1. Então, você coloca 1 menos aqui. Tudo bem? Aí você faz o cruzadinho. Esse aqui desce para cá e esse aqui desce para cá. Tudo bem? Aí você faz a fórmula do composto. Fica o quê? Ca. Quanto desceu do flúor? Desceu o quê? Desceu 1, né? Desceu 1 bem aqui. E do cálcio desceu 2 para cá. Então, Ca1, que é o do flúor, né? E do cálcio veio para cá. Veio quantos para o flúor? Veio 2. Então, fica Ca1F2. Então, é uma forma de eu fazer a fórmula de um composto teônico de forma simplificada para não ficar mandando elétron para o elétron lá, entendeu? Olhando que posição ele está na família da tabela periódica. Qual a tendência que ele tem de perder elétrons para os metais? E qual a tendência que os não-metais, desculpe, têm de ganhar elétrons? Vamos ao outro exemplo aí, que foi lá do alumínio, né? Tu viu lá o alumínio bem enjoadinho, ganhando, perdendo elétrons. Tu tem um metal alumínio, alumínio da família 13 da tabela periódica. Então, quantos elétrons ele tem tendência a perder? Ele tem tendência a perder 3 elétrons. Então, você coloca 3 mais, já que ele forma cátio, tá? O oxigênio, pessoal, o oxigênio, juntando alumínio e oxigênio, na família 16. Ou seja, na nomenclatura antiga, 6A. Então, tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 6. Para ele chegar a 8, falta quanto? Falta 2. Então, tu coloca aqui 2 menos. Aí, você faz o cruzadinho. O 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Então, fica Al2O3, tá? Então, aí você chegou à fórmula do composto iônico. Você tem aqui Al2O3. Então, significa que os dois átomos aí se estabilizarem, é necessário eu ter 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Aí, se torna estável os dois. Tudo bem? Chego a 8 elétrons na sua camada de valência. Um perdendo, no caso do cátio, e um ganhando, no caso do ânion. Tudo bem, galera? Então, é isso. Isso é a ligação iônica. Ela é bem simples, tudo bem? Bem tranquila mesmo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar outras coisas. Tudo bem, galera? Um forte abraço e tchau, tchau.